Bom, logo quando eu estava apresentando o ângulo reto, a gente viu aí duas retas que formavam quatro ângulos. Então aqui eu vou colocar outras duas retas, R e S, só que essas não são retas perpendiculares, certo? E aí é importante que se eu tomar isso daqui como vértice, vou chamar até da letra V para ficar bem caracterizado como vértice, eu vou ter que a reta R pode ser considerada formada pelas semirretas VA e VB, VA e VB. E a reta S pode ser formada pelas semirretas opostas, VP e VQ. Então, essas duas aqui são semirretas opostas, essas duas são semirretas opostas. Bom, eu vou marcar um ângulo, esse ângulo aqui, e vamos falar um pouco sobre os lados desse ângulo. Bom, os lados desse ângulo são VA e VP, ou seja, esse ângulo seria o ângulo AVP. Agora, cada uma dessas semirretas, cada uma dessas semirretas VA e VP, tem uma oposta. Então, eu vou agora considerar o ângulo formado pelas semirretas opostas a cada um desses lados do ângulo AVP que eu marquei aqui de roxo. Bom, a semirreta oposta a VA é VB. Então, esse vai ser um ângulo do ângulo que eu estou falando agora, um lado do ângulo que eu estou falando agora. E a semirreta oposta a VP vai ser VQ. Então, o ângulo que eu estou me referindo é o ângulo BVQ, cujos lados são as semirretas opostas do ângulo, vou chamar aqui de alfa para não ficar, o ângulo alfa que eu marquei no começo, que é o ângulo AVP. Então, olhando para esse ângulo, esse ângulo aqui, posso chamar ele de beta, os lados do ângulo beta são as semirretas opostas às semirretas que são os lados do ângulo alfa. E aí, por isso, eu digo que esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Que vértice? O vértice V. Tá certo? Se você olhar nos vídeos que a gente tem no canal do PIC, da UBMEP, no YouTube, você vai ver que tem uma prova bem simples e bem fácil de você compreender para mostrar que esses dois ângulos têm que necessariamente ser iguais. Uma argumentação muito fácil para eles é que esse terceiro ângulo aqui, ele vai ser o suplemento tanto de alfa quanto de beta. Ele é o suplemento de alfa porque isso daqui dá um ângulo raso. Ele é um suplemento de beta porque isso daqui é um ângulo raso. E, portanto, esses dois ângulos têm o mesmo suplemento, mas ângulos que têm o mesmo suplemento têm necessariamente que serem iguais. E aí, você vai chegar à conclusão aí com bastante facilidade que ângulos opostos pelo vértice são iguais, têm a mesma medida, são congruentes, como você quiser escrever. Tá bom?